Eu quero chamar a atenção de um aspecto que pode parecer até uma questão menor, mas quem conhece o presidente Lula sabe, da maneira alegre, fraterna, amiga, que ele estabelece uma relação com todas as pessoas com quem ele convive e também conosco, que fazemos parte da sua equipe, é assim com a imprensa e tudo mais. Eu acho curioso que, num evento tão importante quanto o de ontem, em que foram feitos anúncios tão significativos, no momento que o presidente Lula fez uma brincadeira como um recurso de retórica, e qualquer pessoa que estava lá presente percebeu que se tratava de uma forma generosa e carinhosa que o presidente Lula normalmente faz com as pessoas que ele quer bem, e ele fez uma brincadeira com o Alckmin, com o Haddad, com o Rui e com o Eliton, nós tenhamos como manchete de boa parte da imprensa brasileira, não os anúncios, tantos anúncios importantes, milhões de reais de crédito inédito acabam secundarizados como se aquela brincadeira tivesse sido uma crítica, uma bronca, uma reprimenda do presidente Lula insatisfeito com a sua equipe ou com aqueles ministros que ele citou, que na realidade foram os ministros que ele enxergou na hora que ele olhou para o lado. Então, queremos aproveitar esse nosso encontro também para qualificar essa relação do governo com a imprensa, para que nós possamos também ter uma relação que valorize também aspectos importantes daquilo que diz respeito à política pública, ao país, à geração de empregos, ao crescimento da economia, tantos fatos importantes, relevantes como ontem, e que acabaram ficando secundarizados por conta daquilo que, evidentemente, para qualquer pessoa que tinha boa vontade, bom senso e estava lá presente, viu que foi uma brincadeira. Desse jeito, o presidente Lula não vai poder nem brincar mais, né? É capaz de ele chegar aqui e fazer uma brincadeira como ele fez aqui no início, e isso ser mais importante de tudo aquilo que a gente vai tratar com vocês aqui no dia de hoje. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias.